Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então galera, bora falar sobre o nosso atacante Imperador Azul, Edu O Edu que assim galera Tá metendo gol demais, tá com o começo abastalador No Cruzeiro e nos últimos anos O Cabuloso viveu dias de muita instabilidade Com os pagamentos não sendo efetuados Aos colaboradores e jogadores E alguns atletas chegaram a realizar um período de paralisação Na Toca 2 no ano passado Quando a passagem ali de Vanderlei Luxemburgo Aí no comando do Cruzeiro Atualmente com o Ronaldo as obrigações salariais Vêm sendo cumpridas e uma das exigências Da SAF e todavia O Ronaldo ainda não assinou o contrato Que o torna acionista majoritário do futebol celeste O clima de impasse se instaurou Após demandas do fenômeno que pediu A inclusão das Tocas 1 e 2 no negócio O assunto foi repercutido na coletiva Do atacante Edu e uma das principais Estrelas do Cruzeiro neste início de ano Com 8 gols marcados em 10 jogos E pro camisa 99 os bastidores não interferem No desempenho do time que tem procurado se manter Totalmente focado nos alvos desta temporada Mas Edu teceu elogios A administração de Ronaldo exaltando os salários em dia E também sua torcida para que a situação de normalidade Nos vencimentos se mantenha Facilitando o trabalho dos atletas em campo E ele falou assim A gente não se preocupa com essa situação É algo que fica para os bastidores resolverem E a gente se preocupa só em entrar em campo Defender o Cruzeiro e desempenhar um bom futebol Conquistando os nossos objetivos O trabalho que vem sendo feito dentro do Cruzeiro Desde que eu cheguei é perfeito Tudo em dia, não tem nada do que falar Espero que permaneça dessa forma Porque é muito importante para nós jogadores Mas em relação a opinar e acompanhar Nunca foi tocado no assunto dentro do nosso ambiente Acredito que nossa preocupação é só jogar Desempenhar um bom futebol em campo E conquistar os nossos objetivos Isso foi o que completou o artilheiro cruzeirense No próximo dia 4 de abril O Conselho do Cruzeiro fará uma reunião extraordinária Para votar os pedidos de Ronaldo E colocou como fundamentais Para concretizar a compra dos 90% das ações da SAF E a votação já causa um temor na torcida do Cruzeiro Que teme uma saída do ex-jogador do negócio E o Conselho do Cabuloso Por meio de sua mesa diretora Emitiu um comunicado recentemente Que deixou o assunto ainda mais nebuloso Ao apontar que a negociação proposta por Ronaldo É benéfica ao ex-atleta e lesiva a raposa Especialmente porque o fenômeno se comprometeu Com o investimento de 50 milhões E os outros 350 milhões Virem em receitas incrementais Oriundas da receita desenvolvida pela SAF Ao longo dos próximos anos E claro, vale destaca também, galera Porque eles não disseram esse ponto A partir da carta do Conselho Que o Ronaldo teria que bater essas metas Durante muitos anos Metas de maior, vamos dizer assim Maiores metas de receitas do Cruzeiro na temporada Receitas que o Cruzeiro não conseguia Nem quando ele estava na Serie A Jogando Libertadores e tudo mais O Ronaldo tem que bater isso todo ano Para valer como receita incrementais Ele tem que aumentar Ganhar mais dinheiro do que o Cruzeiro nunca fez Em uma temporada E ele tem que fazer em muitas temporadas Para ser como receitas incrementais E claro, pela administração Se o Ronaldo conseguir fazer isso aí mesmo Já era Ele já se mostra um cara totalmente qualificado Capaz E vem fazendo um bom trabalho À frente do Cruzeiro Vale destacar que ele não colocou Sim tanto dinheiro Ele colocou 23 milhões E o Cruzeiro está pagando salário em dia Ele está, claro Ajudando o clube ali com o seu dinheiro E tudo mais Com sua administração Com a sua equipe muito profissional Muito qualificada, né Mas uma coisa interessante Da gente comentar É que o Cruzeiro Está pagando os salários Dos jogadores Com receita que o próprio Cruzeiro tem Com o trabalho de fluxo De caixa da gestão Ronaldo Isso que o Cruzeiro Associação nunca conseguiu fazer E isso aí é muito ruim mesmo Para mostrar o nível de qualificação Dos nossos dirigentes Da associação Então, é claro Grande trabalho no Ronaldo Eu espero que se mantenha E claro, vamos com tudo Porque o Cruzeiro tem uma temporada Muito longa pela frente A Série B está perto Hoje é a semifinal do Mineiro E a gente tem muita coisa Para trabalhar, beleza? Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau